Ó, minha linda, ou você faz assim, né, que é aquele ponto básico que a maioria faz, eu costumo fazer só com uma correntinha de separação em cada bloquinho, porque eu acho que ele fica mais fechadinho, né? Ou você faz esse, que você vem caminhando no caso, com ponto baixíssimo, né, até chegar aqui dentro pra você iniciar o leque novamente. Ou você faz assim, ó, você não faz uma correntinha de separação, aí você já faz assim, vem aqui na terceira correntinha, faz um ponto baixo, volta aqui dentro, ó, tá uma laçada e faz novamente um ponto baixo. Sobe mais duas correntinhas, por quê? Como você fez um ponto baixo, né, ele já, o que velho é uma correntinha. Aí você volta aqui novamente e faz os outros dois pontos que estão faltando, né? Aí vai ficar assim, ó. Aí aqui, o que é que você faz? Aí você faz aquela repetição lá, uma correntinha e vai lá pra dentro. Fazer o seu leque. Três pontos altos, duas correntinhas. Umas três pontos altos. Ó, vai ficar dessa maneira. Aí você pode fazer assim, ó, você faz caminhando ou você pode fazer com ponto baixo. Você faz ponto baixo, dá uma laçada e faz mais duas correntinhas. Tchau. 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 Tchau.